um dos meus maiores sonhos era ser pai e ano passado eu cheguei do trabalho trabalhava em uma academia que eu não trabalho mais e então ela tava filmando então ela chegou começou a filmar e tinha uma cartinha aí na cartinha tava assinado bebê aí até então ó nossa fiquei tão feliz que sempre sonhei em ser pai desde os meus 14 anos eu sonhei em ser pai e eu vi que esse sonho tava se tornando cada vez mais próximo de mim fiquei muito feliz e é uma sensação estranha quando você quando o bebê tá na barriga da mãe você fica assim ó você pai beleza mas eu não tenho essa sensação você pai mas eu não tô vendo o bebê não tô vendo nada eu não sei como que ele é até que o dia que ele foi nascer que o mel foi nascer a gente tava lá no hospital ela optou por fazer a cesárea que tava doendo muito então a gente acompanha ela e o médico tirou o mel da barriga dela quando eu vi ele viu o rostinho dele eu falei nossa é uma sensação única e tipo você fala assim nossa agora eu vou ser pai mesmo então você fica caraca é esse serzinho aí o meu filho mas é meio estranho eu falei nossa você vê aquilo ali falar que é é seu que é uma sementinha que você plantou você não plantou na terra você plantou na barriga de alguém e ele se torna uma vida nossa nossa e e depois eu tive que me acostumar com a ideia de a problema que a ideia de nossa vou tem que errar bem ele vai me chamar de pai um dia eu sou pai agora ele vai começar a me chamar de pai essa ideia também foi uma ideia tipo estranha você fica assim nossa pai eu chamo meu pai de pai mas você fica assim nossa agora eu sou pai também então eu vou ter que ficar chamando chamando meu filho e eu também vou ser chamado de pai é uma sensação diferente e aí você tem esse serzinho aqui ele não está olhando para a câmera Melki eu estou filmando do outro lado ele não está olhando ele está distraindo alguma coisa ali beleza e cada dia você está aprendendo uma coisa nova depois de sete meses que eu fui trocar uma fraude dele com o cocô então pelo menos o cocô estava duro mais fácil de limpar tive que gastar alguns papeizinhos só que é uma coisa nova a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo com a vida que é um processo da vida a gente formar uma família ver esse serzinho lindo que Deus fez perfeito é meu cheio de graça e de amor e não tem como não acreditar na vida que querendo ou não é um é um negocinho nosso que se funge com o negocinho da mulher e se torna isso aqui isso aqui é vida até que eu sei que alguns cientistas acreditam na vida não tem como não acreditar que olha que coisa magnífica como que Deus é perfeito de fazer isso né meu amor aqui olha olha pra câmera filha 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 filha